Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Atender sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo um perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata O ciúme... Chora, safoneiro! Tá vendo que eu tô de máscara, né? Mostrou ali, né? O dia inteiro te odeio, te busco, te caso Mas em meu som de noite te beijo, te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba nem tira Melhor sonhar a verdade que amar a mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo um perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata Ainda ontem chorei de saudade Mato esse amor ou me mata 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 Mato esse amor ou me mata